Você ainda tem dúvidas o que plantar na sua agrofloresta? Então nesse vídeo eu vou te explicar quais são as etapas para que você possa analisar e saber quais as plantas você deve plantar na sua agrofloresta. Então nós estamos aqui retomando o canal com força total então vai ter vídeo aqui toda semana, a segunda-feira e na quinta-feira. Na segunda-feira a Paulinha vai trazer aí a leitura da semana de acordo com o calendário biodinâmico, os ritmos astronômicos, quais são os melhores impulsos para que você possa se organizar e estar trazendo aí essa força dos ritmos astronômicos para a sua agricultura. E na quinta-feira tem outro vídeo com conteúdo, tá bom? Então já coloque aí na sua agenda aí, já marque o sininho. Se você ainda não segue o canal, siga e marque as notificações aí para você aproveitar todos os conteúdos que vai estar aqui exclusivamente para você produzir de forma abundante e sustentável. Então vamos nessa! Então já aproveita, deixa seu like aí, deixa sua curtida aí porque ajuda muito para que nós possamos continuar aqui com o nosso trabalho e trazendo todas as informações para que você possa plantar de forma abundante e sustentável. Então vamos lá! O que plantar na sua agrofloresta? Então o primeiro passo, você tem que fazer o diagnóstico da sua área, saber, entender quais são as qualidades de solo, qual o clima da sua região, tá? Qual a disposição do sol da sua propriedade para que você possa fazer essa análise do ambiente. Então quando nós trabalhamos com a agrofloresta, nós trabalhamos com os processos de vida, trabalhamos com a natureza e nós devemos entender a natureza, entender a vida do nosso local para a gente poder trazer as melhores condições e as melhores plantas para a nossa região. Então muitas das vezes as pessoas querem produzir coisas que são de outros lugares, que não se adaptam às condições locais e com isso traz a carreta condições que fica difícil da planta produzir. E aí a planta não vai ter as condições ótimas no seu ambiente para ela produzir. E com isso vai acontecer o quê? Vai acontecer doenças, vai acontecer pragas, que pragas ditas como uma forma do sistema convencional, mas não são pragas. Depois também vai trazer outros materiais aqui exclusivos falando mais sobre como nós podemos estar controlando e otimizando esses processos de infestações. Então esse primeiro passo é super importante para a gente entender o nosso local e trazer plantas que se adaptam às condições do nosso local, do nosso ambiente, de acordo com as características de solo, de acordo com as características do clima, da topografia, tá bom? Porque com isso, a gente entendendo isso, nós vamos trazer as plantas que vão se adaptar a essas condições e com isso a planta vai necessitar de menos manejo, vai ser menos suscetíveis a ataques, a desequilíbrios que possam ocorrer ao longo do desenvolvimento. Então a primeira etapa é você fazer essa leitura do ambiente, fazer esse diagnóstico, fazer análise de solo, se o seu sistema for para um sistema com foco na produção comercial. Então é super importante fazer análise de solo para a gente saber como é que está as características do solo, quais são os nutrientes que estão no solo e aí a gente poder trazer aquelas propriedades, aqueles adubos, de acordo com as características do solo. Então o primeiro passo é a gente entender essa natureza, entender, fazer esse diagnóstico, fazer a leitura do ambiente para a gente poder fazer essa análise e trazer as melhores condições do ambiente para as nossas plantas. Então o segundo passo é você listar as plantas que você quer produzir, saber quais as plantas que você quer produzir e com isso você vai estar catalogando essas plantas e entendendo as características dessas plantas, se elas se adaptam às condições de acordo com a sua área. Caso ela não se adapte, você pode inicializar com plantas mais rústicas inicialmente para que possa gerar condições no ambiente para que depois você possa introduzir essas plantas que você queira que às vezes porventura o sistema não está ainda apto a receber essas plantas que pode ser uma planta que tem uma maior exigência nutricional, uma maior exigência de luz. Então a gente tem que entender, fazer essa listagem das plantas que nós queremos e ver se nesse momento atual na nossa área ela comporta essas plantas. Então a gente entender quais são as plantas que nós queremos e aí quando a gente lista essas plantas, nós temos que entender as características dessas plantas, o que ela necessita, qual o volume que ela precisa de água, o quanto que ela precisa de nutrientes no solo. Então a gente entender essas condições e essas características dessas plantas. Então uma dica super importante, preste bem atenção, é a gente trazer da onde que essa planta veio, fazer esse estudo, da onde que essa planta veio, qual é o centro de origem dessa planta. Quando a gente remete ao centro de origem das plantas, nós buscamos entender o ambiente originário que ela veio. Então no ambiente original das plantas, elas nascem, brotam, reproduzem de forma natural, sem ninguém estar manejando, sem ninguém estar fazendo ali os processos, como ocorre na natureza normalmente. Mas como nós trabalhamos com muitas plantas exóticas, basicamente todas as plantas são exóticas, que estão aqui nesse sistema, então nós devemos fazer essa leitura. Então as plantas nativas do Brasil, as plantas nativas da sua região, elas já têm a própria adaptação a esse local, já têm o próprio ciclo. Então como muitas das vezes as plantas que nós trabalhamos são plantas que são exóticas, então devemos buscar o centro de origem dessas plantas e entender as características desse centro de origem. A partir de então, a gente vai fazer esse diagnóstico reverso, esse diagnóstico de onde a planta veio para ver se o ambiente que nós estamos, ela se adapta. E aí voltando a esse centro de origem, nós vamos saber qual a estratificação dessa planta, qual o nível que ela está em um ambiente de origem, qual o grau de luminosidade que essa planta necessita para poder se portar em um ambiente, para que ela possa ter condições favoráveis para ela produzir. Então a gente entender essa estratificação. Então aqui nós temos limão, que é o extrato médio, temos a banana, que é o extrato médio ou alto, temos ali o abacateiro, que é o extrato alto, temos aqui alguns eucaliptos, que foram podados também para entrar mais luz, que é o extrato emergente, temos o cafezinho, que é o extrato baixo, então trazendo aqui as diferentes estratificações para compor esse organismo. Então entendendo de onde que essa planta veio, nós podemos trazer as condições, e sabendo essas etapas que é de fundamental importância para que a gente possa saber quais plantas nós devemos trabalhar na nossa agrofloresta. E quando nós fazemos esse diagnóstico no ambiente, nós podemos estar observando quais as plantas que se adaptam a esse local. E com isso, nós podemos fazer correlações entre as famílias, entre as características, com as plantas que nós queremos produzir. E além dessas plantas que queremos produzir, nós temos que prestar bastante atenção nas outras plantas que vão compor o arranjo do consórcio. Então nós temos que trazer as plantas essenciais. O que são as plantas essenciais? São as plantas que vão dar suporte, que vão dar condições para as plantas de foco principal. Se você quiser saber mais quais são as plantas de foco essencial, deixe um comentário aqui que eu vou fazer um vídeo exclusivo para você. Se você realmente quiser, é só deixar seu comentário aqui para que eu possa fazer esse vídeo aqui junto com a Paulinha e trazer para você aqui esse conteúdo exclusivo. Então aqui foi um pouquinho do panorama de como nós devemos entender o organismo para saber quais as plantas introduzir na nossa agrofloresta. Lembrando que não existe uma fórmula secreta, não existe uma receita de bolo para você seguir. O espaçamento das plantas, das culturas, vai ser de acordo com esses primeiros passos que eu acabei de te passar aqui. Então você deve entender esses primeiros passos para que você possa fazer o próprio arranjo, o seu próprio consórcio. Tá bom? Porque cada coisa vai diferenciar sobre o ponto de vista seu. Você é o agricultor, você é o agente potencializador do sistema. Então, cada planta tem o seu foco, tem o seu tempo, tem o seu ciclo. E aí com isso, nós devemos também trazer as plantas de ciclos e extratos diferentes para compor a estratificação e em cada tempo ter as plantas para compor esse extrato. Então, antigamente aqui, nesse sistema, teve plantas de ciclo curto cumprindo também com essa função trazendo aí cada um dos extratos. Agora o sistema já está mais estabelecido com as pontas perenes e agora estão com essas plantas aqui cumprindo esses extratos. Então, a todo momento tem que ter plantas nos diferentes tipos de extratos e da sucessão ecológica. Tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo que nós vamos estar trazendo aqui mais conteúdos. Tá bom? e fique atento porque toda segunda-feira e quinta-feira vai ter vídeo novo aqui no canal. Então, deixe seu like, curte, compartilhe e um forte abraço. Eu sou José Kubitschek da Agricultura da Abundância.